Música O tom de sol é lindo e a escala de sol é linda e você consegue fazer coisas bonitas e rápidas usando apenas a primeira região do braço do violão. Você quer ver uma coisa que você pode fazer com dedilhado no tom de sol? Aqui eu tenho o sol, aqui eu tenho a sétima maior, que é o fá sustenido e aqui eu tenho o mi da corda solta. Olha a introdução da música gospel. Estas e outras dicas eu vou te passar sobre a escala de sol. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai simplesmente amar esta aula. Eu sou o professor Clávis Cocada, da The Music House, este é o meu canal e eu quero te dizer o seguinte. Este é o canal certo para você que está procurando pegar uma base sólida do violão, que quer abrir o ouvido, que quer destravar nos ritmos, batidas, dedilhados e até mesmo para você que é iniciante. O meu maior prazer é pegar um cara travado, um cara que a mão não obedece, que o ouvido não funciona. Depois eu ver o comentário dele, assistir o teu vídeo e destravei. Cocada, se você quer destravar, o teu lugar é aqui comigo. Pega o teu violão então, porque hoje esta aula é o seguinte, Cocada. Eu vou ensinar como se aplicar isso aqui, a escala de sol para dois acordes, três acordes. Hoje qualquer criança, qualquer pessoa, seja do nível zero, seja do nível iniciante, vai entender o que eu vou passar aqui. E eu vou te dar umas dicas para abrir os dedos e umas dicas para abrir o ouvido também. Então vem comigo, assenta o dedo no like aí e me ajuda nos comentários. Eu quero saber a tua opinião, se essa aula foi bala ou se essa aula não foi tão bala assim. Está fechado? Então é o seguinte, você tem aqui o acorde de sol, e aqui está o primeiro grau que é a nota sol, sexta corda casa três, sexta corda casa cinco, eu tenho a nota lá, sexta corda casa sete, eu tenho a nota si. E quinta corda casa cinco, eu tenho a nota ré, veja ó, sol, lá, si, ré, eu tenho aqui o tricorde, que são as três primeiras notas. Com isso aqui já dá som, olha aqui ó. Olha que bonitinho, você já fez um micro solo, eu bati o acorde de sol, bora, segundo grau, terceiro grau, quinto grau, terceiro, dois, um. É muito fácil você começar no solo aqui. A outra sacada que eu vou te dar, é que você pode estar fazendo o sol aqui, mas em vez de usar o solo aqui no grave, você usa o solo aqui no médio. Está vendo? Eu estou fazendo o solo aqui, ó. Ó, sol, lá, si, ré, si, lá, sol, por graus. Um, dois, três, cinco, três, dois, um. O cara que está iniciando, ele primeiro tem que saber o nome da corda e casa, mas eu vou te falar como se você já fosse num nível um pouquinho mais avançado. Tem que saber o nome das notas, ó. Aqui ó, terceira corda solta, aqui lá, aqui si. Da mesma forma que você tem aqui, ó, sol, lá, si. Eu tenho aqui, ó, sol, lá, si. Você está vendo que isso aqui forma uma reta? Dá para ver a reta aqui. E aqui, ó, eu tenho o mesmo sol, lá, si na região aguda. Está entendendo? Agora nós vamos expandir um pouquinho o nosso conteúdo. Você vai fazer um, dois, três, cinco. E nós vamos colocar o quarto grau aqui, que é a nota dó. Agora eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco notas. Quando são cinco notas, eu chamo de pentacorde. Está entendido? Aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Sol, lá, si, dó, ré. Terceira corda solta, segunda casa, quarta casa, quinta casa, sétima casa. Olha como fica bonito se eu fizer no micro sol, assim, usando o pentacorde. Eu vou fazer, ó. Esse que é a frase que eu estou te passando. Olha que lindo isso aqui. Eu peguei o lá, ramer para o sol, si, ramer para o sol, toquei o dó e fiz um slide. Me perguntaram, como é que essa deslizada de dedo, perguntaram ontem à noite. Chama-se slide, cocada. Olha que bonito que fica isso, ó. Pronto, aqui já me veio na cabeça outro solo. O que eu fiz aqui, ó. Lá, si, ré, mi. Você está vendo aqui o si e o mi, mais as duas cordas soltas, formam um quadrado mágico aqui, ó. Ó, lá, si, ré, mi. Isso aqui gerou um quadrado mágico, ó. Lá, si, ré, mi. Percebe? Deem qualquer nota que você usar dentro do quadrado mágico vai funcionar. Olha aqui, ó. A outra sacada que eu quero te dar é saiba a escala de sol completa, em máximo de oitavas que você puder. Olha aqui, vou fazendo o grave. Sol, lá, si, ré, tá grande na sexta corda. Lá, si, ré, mi. Reta grande na quinta corda e reta pequena na quarta corda. Qual que é o macete? Você usa aquela frase no horizonte do Brasil. Ó, vou fazer reta pequena, reta grande e reta grande, ó. No horizonte do Brasil. Vou falar as notas, ó. Sol, fá, mi, ré, doze, lá, sol. Vou falar os graus. Sol, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Esta é a parte mais importante do vídeo. Eu fiz lento, mas você pausa o vídeo e faz isso aqui trocentas vezes até ficar bonito. Tá? Porque se você souber isso, as próximas tarefas vão ficar mais fáceis. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Sol, fá, mi, ré, doze, lá, sol. Sol, decora, ó. Primeira corda, casa três, sol. Primeira corda, casa dois, fá, primeira corda solta. Mi, ré, segunda corda, terceira casa. Dó, segunda corda, primeira casa. Si solto. Lá, terceira corda, segunda casa. E sol solto. Vamos colocar isso no solo. Olha que bonito que fica, ó. É isso aí, cocada. Já senta esse dedo no like e fica ligado. Porque vai ter as aulas resumo. Essa é uma aula resumo. E a tarde tem a live. Na tarde, nas aulas da tarde, da live da tarde, eu exploro isso aqui com músicas. Eu converso muito com você e lá a gente vai bater papo. Por hora, se você quer agradecer, sabe o que você faz? Você deixa um comentário avaliando se essa aula foi útil, se essa aula foi proveitosa. Tá? Se eu fui objetivo. E principalmente, compartilha, cocada. Tamo junto, conte comigo sempre. Tchau, tchau.